Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Se eu estivesse vendo vocês, estava ótimo, aqui não vejo ninguém. Essas conversas que a gente tem mantido são, tem o apoio cultural das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco. Eles têm um programa que se chama Viva Saúde e com isso se tornam possíveis essas conversas nossas. Hoje nós vamos falar sobre tireoide. Todo mundo sabe que existe tireoide, não é? Todo mundo. E a tireoide leva a culpa de uma série de exageros. Ela engorda, diz que a tireoide dele não funciona direito. Não é porque ele come muito, não. É porque a tireoide não queima o que devia queimar. E a tireoide é uma glândula, como nós vamos ver, que tem uma série de funções. Ela fica bem aqui. Se a gente pega o pomo de Adão e a fúrcula do externo, que é onde começa o osso externo, ela fica bem no meio do caminho. O nome vem de escudo, que em latim, se não me engano, quer dizer, é tiros. E daí veio o nome tireoide, porque tem a forma de um escudo. Ou de asas de borboleta, que acho que é uma imagem que a gente conhece melhor, porque hoje ninguém mais usa escudo. E ela tem uma fisiologia muito complexa, mas na clínica se resume em três situações. Eu vi uma palestra uma vez nos Estados Unidos e um médico que é uma autoridade em tireoide lá, disse, olha, os problemas da tireoide são três. Too much, too little e tumor. Quer dizer, ou produz muito hormônio, ou produz pouco hormônio, ou é tumor. Em inglês dá para fazer os três T's mesmo. E é mais ou menos assim. As patologias todas se encaixam nesses três grupos. Mas, na verdade, elas são de uma complexidade, porque esse hormônio tireoideano age numa série enorme de passos de toda a fisiologia do organismo. Quando falta hormônio tireoideano, quando ele é produzido em pequena quantidade, nós vamos ver que existe uma série de sintomas que são muito variados, que envolvem desde uma retenção de líquido até alterações psicológicas importantes. E na produção exagerada também, no que a gente chama de hipertireoidismo. São um número, desde alterações intestinais até irritação, tremor de extremidade. São muito complexas as ações dos hormônios tireoideanos. E para isso nós trouxemos duas pessoas para falar aqui. A matéria é a doutora Tassiane Alvarenga, que é médica endocrinologista do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Obrigada. E a Neuza Rodarte, que é uma moça que teve problema de tireoide. Senta, por favor. Obrigada. Eu fico aqui? Por favor, nessa. Começar com você, então, Tassiane. Sim. Você começar dizendo... Fala do funcionamento da tireoide. Como é que ela funciona na prática? Certo. Então, como o senhor disse, a tireoide é uma glândula localizada aqui na região anterior do pescoço. Ela pesa de 15 a 20 gramas. E ela é uma fábrica de hormônios. Ela produz o hormônio T3 e o hormônio T4. E esses hormônios, eles são fundamentais para o metabolismo de todas as células do corpo. Então, eles controlam desde os batimentos cardíacos, a temperatura corporal, o funcionamento intestinal, o equilíbrio hídrico do corpo e várias outras funções. E na presença de excesso ou de falta desses hormônios, nós vamos ter o diagnóstico do hipo ou do hipertireoidismo, que pode repercutir de várias formas no organismo. De formas mais leves, de formas mais intensas. Eu brinco que os hormônios da tireoide, eles são importantes desde a formação do embrião, do cérebro do bebê, até a vida do crescimento e desenvolvimento, para a reprodução, para a fertilidade e velhice. Então, eles nos acompanham aí durante toda a nossa trajetória. E outra coisa muito importante, doutor, só para completar, existe uma glândula mãe, uma glândula maestra, que é a hipófise, localizada no nosso cérebro. E a hipófise, ela produz um hormônio conhecido como TSH, que vai chegar na tireoide e estimulá-la a produzir esses seus dois hormônios. Então, é uma fisiologia complexa. Você falou desde a vida intrauterina. Sim. Explica um pouquinho melhor. A tireoide do bebê, ela só se forma com 12 semanas de gestação. Então, ela começa a produzir hormônios só com 12 semanas de gestação. Até aí, o feto depende exclusivamente dos hormônios tireoideanos maternos. Então, a ingesta de odo adequada pela mãe é muito importante. E, se falta hormônio tireoideano nessa fase, ocorrem problemas na formação do cérebro da criança. E é por isso que faz parte da triagem neonatal, no teste do pezinho, a avaliação do TSH neonatal naquele exame. Porque o hipotireoidismo congênito, ele é a desordem endócrina congênita mais comum. Ele está presente em um em cada 2 mil a 4 mil nascidos vivos. E ele é um diagnóstico que tem que ser feito rapidamente para que essa criança não sofra sequelas. De preferência, nas duas primeiras semanas de vida. Vamos guardar esse nome TSH, que é produzido na hipófise. E é ele que... A hipófise que é pituitária, que é a glândula que controla todas as outras. A glândula master, como diria. Então, vamos guardar esse nome, porque a Taciana certamente vai se referir a ele outras vezes. Então, vamos começar pela baixa produção do hormônio tireoideano, o hipotireoidismo. O hipotireoidismo. Então, imaginem vocês que a tireoide é essa máquina produtora de hormônios e que, por algum motivo, na maioria das vezes, como nós vamos discutir, imunológico, ela diminui a produção desses hormônios tireoideanos. Então, vai ocorrer uma queda dos níveis de T4 e de T3. A hipófise pensa assim, opa, eu tenho que aumentar a minha produção de TSH para compensar essa queda dos hormônios tireoideanos. Então, clinicamente, como que nós temos esse paciente? Ele vai chegar para a gente com um quadro de fadiga, falta de energia, falta de disposição, constipação intestinal, intestino preso. Muitas vezes, ele não consegue memorizar, ele tem queixa de dificuldade de memória, dificuldade de concentração. As mulheres podem queixar de dificuldade, irregularidade menstrual, de diminuição de libido. Então, a sintomatologia é muito rica. Alguns pacientes se manifestam como tristeza, depressão, e tudo isso está ocorrendo por essa falta de produção dos hormônios. Como que o médico vai proceder? Há uma investigação laboratorial. E hoje, né, doutor Drauzio, nós vivemos a era da solicitação de exames, muitas vezes, desnecessários. O paciente chega e já solicita todos os exames que existem para tireoide. O papel do médico, nesse momento, é de solicitar a dosagem do TSH, que é o hormônio da hipófise, e do T4 livre. E o que é que nós esperamos? Que o T4 esteja baixo, que é o hormônio produzido pela tireoide, e que o TSH esteja elevado, como uma tentativa da hipófise, compensar essa fábrica de tireoide que está trabalhando pouco. Então, é o diagnóstico clínico associado ao diagnóstico laboratorial. Antes de entrar nas causas dessas alterações, vamos falar agora do hipertireoidismo. Do hipertireoidismo. Então, como o doutor disse, nós temos muito pouco ou tumor. O hipertireoidismo já é totalmente o contrário. A fábrica tireoide, por algum motivo, ela começa a produzir um excesso de hormônios tireoidianos. A hipófise, a glândula mãe, vai entender, opa, está produzindo muito hormônio, deixa eu diminuir a minha produção de TSH. Então, nós teremos elevação dos hormônios tireoidianos, com diminuição ou até supressão desse hormônio TSH. E o que esse excesso de hormônios tireoidianos causa no nosso organismo? Muitas vezes, palpitação, taquicardia, arritmias, insônia, alterações emocionais, a pessoa fica muito irritada, ela flutua muito de humor, pode ocorrer uma perda significativa de peso e é uma perda de peso às custas de massa magra. Então, é uma perda de peso ruim. O paciente pode ter também diarreia, porque o trânsito intestinal fica muito acelerado. Então, o hipertireoidismo impacta de uma forma muito negativa na qualidade de vida da pessoa. Eu esqueci de dizer, no hipotireoidismo, ocorre retenção líquida, um edema e um discreto ganho de peso. Pode ser visto, nós vamos discutir aí mais para frente. Daí vem a fama do hipotireoidismo. Gordei porque minha tireoide não funciona. Exatamente, é sempre que a culpa é da tireoide. Posso responder essa pergunta ou vamos deixar ela mais para frente? Mais para frente. Se a culpa é da tireoide. Se a culpa é da tireoide. Ou ao contrário, ele dá muito alto, você diz isso é um hipotireoidismo. E as pessoas não entendem direito. Mas se o TSH é baixo, como é que isso pode ser hipertireoidismo? Então, vamos lembrar que esse TSH é um hormônio produzido pela pituitária, pela hipófise. E se ela produz muito, é porque a tireoide está produzindo pouco. Ela quer estimular a produzir mais. Então, é hipotireoidismo. E no hipertireoidismo, o raciocínio contrário. Por que uma pessoa, levando vida normal, começa a apresentar esses sintomas? Ela vai no seu consultório e fala, vou te pedir um TSH, T4, tudo alto. Você diz, olha, você está com hipotireoidismo. Por que de repente aconteceu isso na vida dela? Então, hoje, muito se discute quais são os gatilhos. Qual que é a causa? O que levou essa pessoa a desenvolver, no caso, primeiramente, o hipotireoidismo? Nós sabemos que a principal causa do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Em determinado momento da vida, como o Dr. Drauzio disse, a pessoa estava totalmente normal, ocorre a produção pelo próprio organismo de autoanticorpos que vão destruir o tecido tireoidiano. E por que isso acontece? Isso ainda é muito estudado na medicina, se são infecções virais, se são infecções bacterianas, se é algum disruptor endócrino que são poluentes presentes no ambiente, como, por exemplo, o bisfenol do plástico, se é um gatilho genético, ou até mesmo, hoje é muito discutido, se é um conjunto de fatores. Então, uma má alimentação, a falta de prática de atividade física, o estresse, a insônia, tudo isso causando alterações epigenéticas, causando inflamação no nosso organismo e funcionando como gatilhos para isso acontecer. Mas é assim mesmo, é do nada. E são todas essas, são postulações, são possíveis causas, possíveis gatilhos. Por isso que a gente fala que hoje as doenças autoimunes estão aumentando demais na nossa população. Qual que é o motivo? Será que é o estilo de vida ruim que nós estamos vivendo? Será que são as infecções virais, as bacterianas? Ainda não se sabe exatamente o real motivo. Qual que é esse start, esse gatilho? E no hipertireoidismo? O que é que, de repente, enlouquece a tireoide? E o hipertireoidismo, a principal causa de hipertireoidismo é a doença de Graves, que também é uma doença autoimune, só que nesse caso ocorre o contrário. O nosso corpo, ele começa a produzir um anticorpo conhecido como TRAB, que é um anticorpo ativador da tireoide. Então, esse anticorpo, ele se liga na tireoide e começa a haver uma produção desenfreada de hormônios tireoideanos de forma independente do TSH. Porque, fisiologicamente, o que era para acontecer era a hipófise estar produzindo o TSH, estimulando a tireoide a produzir os hormônios tireoideanos de forma totalmente sincrônica. Em determinado momento, esse anticorpo TRAB se liga no receptor do TSH e começa a funcionar como se fosse um TSH. E ocorre uma bomba de produção de hormônios tireoideanos, refletindo em toda aquela sintomatologia que eu disse para vocês. Neza, com você, como é que começou o seu problema de tireoide? O problema começou com sintomas. Eu senti muita falta de energia, desânimo, queda de cabelo, unhas fracas, dificuldade de concentração, muita dificuldade. E eu procurei a doutora Tassiane, endocrinologista, na minha cidade. Como é que você desconfiou, desculpa, que era um problema endocrinológico? Então, numa conversa que eu escutei de uma paciente, de uma outra paciente, da doutora Tassiane, e ela comentou alguma coisa. E eu falei, ué, pode ser que seja isso o meu problema. Você se identificou com o caso dela? Sim, na minha casa, minha mãe e duas irmãs dela têm problemas com a tireoide. Hipotireoidismo também. Sim, também. E aí eu imaginei que, de repente, pudesse... Aí a Tassiane fez o diagnóstico e... Aí eu fui com a doutora Tassiane, ela me pediu os exames, né? E a gente realmente viu que era mesmo uma hipotireoidismo. E você ficou assustada? Então, fiquei. Porque eu imaginava que fossem outras coisas, porque o desânimo era muito. A falta de energia também. E o cabelo, assim, começou a cair de uma forma assustadora. De uma certa forma, foi assustada, eu fiquei assustada, mas aliviada, porque era um tratável, né? E que eu podia tratar dessa forma. E aí, depois do diagnóstico, a Tassiane te deu o hormônio tireoideano? Sim. E você começou a tomar, sentiu alguma coisa com o hormônio? Sim. Um bem-estar. Em quanto tempo? Eu tenho dois meses que eu estou fazendo tratamento com a doutora Tassiane e já percebi. Em quantos dias você já começou a fazer nascer? Ah, foi imediato. Foi imediato, assim. Menos de duas semanas eu já estava percebendo, né? Aos poucos eu já estava percebendo, assim, que uma diferença. Né? Principalmente no ganho de energia, né? E o remédio deu algum efeito colateral? Nenhum. Nenhum. Super me identifiquei. Foi acertado. Tassiane, você pega um caso desse, então, como o da Neuza, que chega, está num quadro franco de hipotireoidismo, você dá o hormônio tireoideano. Sim. Ela não sentiu nada porque esse hormônio tireoideano que você deu é igualzinho o hormônio tireoideano que ela produzia. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a pessoa diz, mas eu não vou ter reação? Não tem reação, né? Todos suportam muito bem o tratamento. E aí você diz para ela o quê? Você vai tomar isso durante quanto tempo? Então, em primeiro lugar, como a Neuza disse, ela ficou assustada diante desse diagnóstico. E eu tentei, como médica, explicar para ela que é como se a tireoide dela estivesse preguiçosa, se essa fábrica não estivesse dando conta do recado e que nós teríamos que suplementar com esse hormônio tireoideano. Dei todas as orientações para ela, que eu acho muito importante. 20% a 50% das pessoas não conseguem, entre aspas, controlar a função tireoideana. Mas, na maioria das vezes, é porque elas não foram ensinadas a tomar o medicamento de forma correta. E qual é? Que é tomar o medicamento em jejum. A levotiroxina, ela precisa do pH do estômago estar bem ácido para ela ser melhor absorvida. Então, esse medicamento tem que ser tomado em jejum, com água, e esperar pelo menos 30 minutos para fazer a refeição, que geralmente é o café da manhã. Então, não pode tomar o remédio com leite, não pode tomar o remédio junto com o café da manhã, nem mesmo com uma fruta. As fibras da fruta interferem na absorção do hormônio tireoideano. Então, essa é a primeira coisa. Um outro fator muito importante. Hoje, muitas pessoas utilizam outros medicamentos. Medicamentos antipertensivos para baixar pressão, medicamentos para o colesterol. Muitos usam medicamentos antiácidos para o estômago. Nenhum remédio pode ser tomado junto com o remédio da tireoide. Porque, senão, esse hormônio não vai ser absorvido adequadamente, não vai ter a restauração dos níveis de TSH para dentro da normalidade, e o paciente não vai ter melhora da sintomatologia clínica. Então, nós, médicos endocrinologistas, clínicos, precisamos ensinar o nosso paciente o que está acontecendo e como tomar o medicamento adequadamente. A Neuza esqueceu de uma coisa que ela me queixou muito no consultório. Ela tinha ganhado quatro quilos. Foi mesmo. Nossa, isso eu assustei. Essa foi a melhor parte. Isso eu assustei. Nossa, isso eu fiquei apavorada. Eu já cheguei lá reclamando. O cabelo podia cair, não tinha problema. Nossa, não podia não. Do jeito que estava caindo, estava assustador. Mas, assim, a ganha de peso foi drástica. Eu realmente assustei muito. Eu falei para ela o que está acontecendo, porque não mudou nada. A minha alimentação continua a mesma. As minhas atividades físicas. Então, toda a rotina minha continua a mesma. Então, por que eu estou assim? Porque parece que foi de repente. Não foi. Eu sei que foi aos poucos. Mas, de repente, você... Toma consciência. Aí foi horrível. É comum ganhar peso assim no hipotireoidismo? Então, essa é a principal pergunta. No meu consultório, como endocrinologista, as pessoas chegam. Doutora, eu quero que você olhe a minha tireoide, porque eu ganhei peso e só pode ser a tireoide. Então, foi um ganho de peso inexplicado. E, na maioria das vezes, a gente quer encontrar um culpado e essa culpada é a coitada da tireoide. Mas, na maioria das vezes, gente, eu estou brincando, mas, na maioria das vezes, a tireoide não é a culpada. É claro que o hipotireoidismo é uma doença muito frequente. 8 a 12% da população brasileira tem diagnóstico de hipotireoidismo. Realmente, o hipotireoidismo, ele diminui o nosso metabolismo, ou seja, o corpo fica mais lento, o gasto energético é menor. Mas, no hipotireoidismo, os estudos mostram que ele leva a um ganho discreto de peso, de cerca de 3 a 4 quilos. E esse ganho de peso, ele está relacionado principalmente à retenção de líquido, à edema, à inchaço, e não à gordura. E, no meu consultório, o que eu vejo é que muitas pessoas, elas ganharam ao longo de 10 anos 20 quilos e acham que isso pode ser por causa da tireoide. Esse não é o quadro habitual do hipotireoidismo. O quadro é semelhante ao da Neuza, que ganhou 3, 4 quilos. E aí, nesse caso, sim, isso pode estar relacionado ao hipotireoidismo e, muitas vezes, ela está mais desanimada, mais fadigada, sem energia, não está fazendo tanta atividade física. Tem outros fatores. Não está animada a preparar uma refeição mais leve, com menos calorias. Então, tem muitos fatores aí de confusão. E nós sabemos, né, doutor Drauzio, que a obesidade é um quebra-cabeça complexo. É alimentação, é exercício, é o estresse, é a ansiedade, é a insônia, é a genética. Genética. Então, assim, que nem mesmo a ciência, a medicina ainda entende completamente todas as causas. E, muito mais do que culpar a tireoide, o grande culpado é uma estrutura do nosso cérebro, que é o hipotálamo, né? Que, a cada um quilo que a gente perde, o nosso metabolismo diminui em 100 calorias e a nossa fome aumenta em 30 calorias. Então, é o nosso próprio corpo, não é o médico, não é o nutricionista, não é o tipo de dieta ou remédio. Repete, por favor, esses números aí. A cada um quilo que nós perdemos, o nosso metabolismo diminui em 100 calorias e a nossa fome aumenta em 30 calorias. Então, o metabolismo fica mais lento e a gente fica com mais vontade de comer. Então, essas duas, essa situação, esse hipotálamo, que é como se fosse um sensor, uma balança interna reguladora do nosso peso, é ele que é o culpado do reganho de peso ou do ganho de peso, na maioria das vezes, e não a tireoide. Então, olha, você passa fome, perde um quilo. Aí você tem que comer 100 calorias a menos do que você estava comendo, está certo? Você perdeu um quilo, o corpo está gastando um quilo a menos, 100 calorias a menos. Aí você perdeu 5 quilos, o seu corpo está gastando 500 calorias a menos. Por isso é que o regime não dá certo. Vai super bem nos primeiros dias, você perde peso, vestido que não entrava, agora passou a entrar. É uma felicidade maior para a mulher, não pode existir, não é? Só que agora você vai ter que comer cada vez menos, cada vez menos. E chega uma hora que você perde a paciência e aí come de uma vez. Só que come e pega o metabolismo basal lá embaixo. E aí recupera o que, com dois meses de sacrifício, desaparece em 20 dias. Por isso que a própria palavra dieta, ela vem do grego e ela quer dizer modo de viver. Então, a verdadeira dieta é aquela que se torna um novo estilo de vida para você. E não existe a melhor dieta, é aquela que você se encaixa. Cada panela tem a sua tampa. Cada pessoa tem que descobrir ali o seu caminho. E um dado muito importante, só para completar, é que por isso é tão importante a atividade física. O exercício, ele aumenta o metabolismo. E você faz uma determinada carga de exercícios para perder peso. E depois você tem quase que dobrar a quantidade de exercício para compensar essa adaptação metabólica do corpo e gastar mais calorias para compensar essas calorias que diminuíram pela queda do metabolismo. Quer dizer, o corpo conspira contra a gente. Tem jeito, mas a natureza fez assim. Olha, nós temos um microfone em cada lateral. Quem quiser fazer perguntas, por favor, levanta a mão. Mas tem que ser no microfone, porque como está sendo transmitido, se não for no microfone, ninguém vai ouvir. Boa noite. Para saber, o jejum intermitente, ele interfere na tireoide? Ou nesse emagrecimento aí, acelera, adianta alguma coisa? Como que é o seu nome? Charles. Explica o que é o jejum intermitente antes, por favor. Então, Charles, existem vários tipos, várias formas de se fazer jejum. Existe o jejum de 12 horas, existe a janela de 8 horas. E o que eu queria que vocês entendessem? Imagina só que você tem R$ 1.500 para gastar com compras. Faz diferença você comprar 5 coisas de R$ 300 ou 2 coisas de R$ 750. Você vai gastar os mesmos R$ 1.500. O que eu quero dizer? Quando você monta um cardápio, uma dieta, um plano de emagrecimento, você calcula quantas calorias que aquela pessoa deve comer de acordo com a idade, com o peso, com o grau de atividade física. E você determina, por exemplo, que ela deva fazer uma dieta de 1.500 calorias. Como a pessoa vai distribuir essas calorias ao longo do dia? Se ela vai comer de 3 em 3 horas? Se ela vai fazer jejum intermitente e fazer uma ou duas refeições ao dia? Não é isso que é o principal determinante na perda de peso. E sim qual foi o grau de déficit calórico que você fez. Então, existem pessoas, por exemplo, que trabalham o dia todo, que quase não têm intervalos para se alimentar. O jejum vai muito bem para essas pessoas, porque elas chegam em casa à noite morrendo de fome. Então, talvez, pular a refeição da manhã e até a do almoço e deixar as calorias para de noite pode ser uma estratégia. Outras pessoas, elas são ansiosas e elas gostam de lambiscar. Desde que, no final do dia, a sua cota seja 1.500 calorias, como você vai distribuí-las não é o fator mais importante. O jejum tem, sim, os seus benefícios em diminuição de pico de insulina, em melhora de gordura visceral, abdominal. Mas, em termos de perda de peso, o que mais é importante é o déficit calórico. Claro, gente, que fazendo um déficit calórico com uma alimentação de qualidade. Mais alguém? Oi, é a Laís. Cadê a Laís? Aqui. Quem sei. Há 15 anos, eu tirei parcialmente a tiroides por um tumor benigno. Certo. E, desde então, eu tenho tomado sempre a reposição, porque eu virei uma hipo. Certo. Então, durante esses últimos 14 anos, eu tomei. No último ano, eu comecei a ter sintomas de hipertiroidismo. E aí, a médica, na época, me mandou fazer os exames e tal, e deu hiper. Sendo que eu tenho menos da metade da tiroides. E aí, ela me cortou completamente a reposição. Falou, você para de tomar a reposição. Eu fiquei sem entender um pouco como que isso pode ter acontecido, né? Migrado de uma coisa para outra, sendo que eu praticamente não tenho mais tiroides, né? Certo. Pelo que eu entendi, a retirada da tireoide foi parcial. Então, ficou uma porção de tecido tireoideano saudável na região cervical. O que pode ter acontecido duas coisas. Uma delas, que é a mais provável, é que talvez você estivesse tomando uma dose excessiva de hormônio tireoideano. Aí, na dosagem dos hormônios, fica como se você estivesse em hipertiroidismo. O que, na verdade, é um hipertiroidismo por excesso de dose do medicamento, né? Não sei se era esse o caso. Mas, o que é que necessitaria ser feito? Pode ser que a sua tireoide que restou, ela desenvolveu uma doença de Graves? Não é impossível. Mas, o mais provável, o que tinha que ser primeiramente investigada, era se a dose do hormônio não estava excessiva e estava gerando um hipertiroidismo e atrogênico pelo medicamento. Mas, é possível, sim, que no restante do tecido tireoideano que sobrou tenha desenvolvido um hipertiroidismo por uma doença de Graves. Ou que se desenvolveram nódulos na tireoide que sobrou, nódulos que produziam hormônio tireoideano. O que pode acontecer, que é o que nós chamamos de bóssio multinodular tóxico, surgem nódulos na tireoide que começam, de forma autônoma, a produzir o hormônio tireoideano. Então, era necessário, a primeira coisa, reduzir a dose do medicamento para ver se você entrava em eutiroidismo de novo. Se não acontecesse isso, investigar possíveis causas de hipertiroidismo. Lá no fundo? Aqui tem um. Oi, meu nome é Beatriz. Aqui. Olá. Eu queria saber se a depressão pode levar a um hipertiroidismo ou hipotiroidismo, ou ao contrário. Certo. Na maioria das vezes, a depressão é um sintoma do hipotiroidismo. Sempre que uma pessoa tiver com sinais e sintomas de depressão, então com falta de prazer nas atividades diárias, vendo o mundo todo preto e branco, sem disposição, sem energia, não querendo fazer coisas que antes despertavam prazer, a gente tem que fazer a hipótese de depressão. E no diagnóstico diferencial, antes de eu falar pra aquela pessoa, olha, você tem depressão, eu tenho que fazer uma investigação pra saber se ela não tá com hipotiroidismo. Porque aí, o hipotiroidismo que é o responsável por esses sinais e sintomas. E se você tratar o hipotiroidismo, você melhora esses sinais e sintomas. Então, antes de eu dar pra essa paciente um antidepressivo, eu tenho que fazer uma investigação de como que tá a função tireoidiana dessa pessoa. Mas a depressão por si só causar hipo ou hipertiroidismo não acontece. Casos muito raros, por exemplo, a pessoa tem um transtorno bipolar e ela usa um remédio que chama lítio, o lítio pode alterar o funcionamento da tireoide. Mas não a depressão em si, causando hipo ou hipertiroidismo. Eu tenho uma pergunta que chegou pela internet aqui, gente. Da Lizy Lilica. Esses nomes que são encaminhados são máximos. E a Lizy Lilica diz, fale mais sobre como os anticoncepcionais afetam a tireoide. Certo. Então, gente, como eu expliquei pra vocês, a tireoide, ela produz o T3 e o T4. E esses hormônios, depois de produzidos, eles circulam no sangue ligados, a maior parte, mais de 90%, ligados a proteínas transportadoras desses hormônios, que são conhecidas como TBG. Então, eles não circulam livre lá na dano, eles circulam ligados a essas proteínas. E existe essa pequena fração, que é a fração livre do hormônio, que vai ser a fração ativa. Quando nós estamos usando o anticoncepcional, ocorre uma alteração dessas proteínas transportadoras. E isso pode falsear o resultado do exame da tireoide. Também pode acontecer isso nos casos de reposição hormonal da menopausa. Então, a influência do anticoncepcional é alterando essas proteínas transportadoras, fazendo com que os hormônios fiquem mais ligados a essas proteínas, e uma fração menor fique livre. Mas não é que o anticoncepcional causou o hipotireoidismo. Ele levou a uma alteração dessas proteínas transportadoras. Tem uma pergunta da Gabriela Portas, que diz, quem teve hipotireoidismo na gravidez, terá sempre ou existem esses casos isolados só na gestação? Então, muito importante essa pergunta. É muito frequente o desenvolvimento de hipotireoidismo na gravidez. Quais são os fatores de risco para uma mulher desenvolver hipotireoidismo na gravidez? Principalmente se ela tiver a dosagem dos anticorpos positivos. Lembra que eu falei para vocês que a principal causa de hipotireoidismo são os anticorpos, o anti-TPO e a anti-tireoglobulina, que eles destroem o tecido tireoidiano. Então, se uma mulher, mesmo que ela não tenha hipotireoidismo, mas se ela tiver esses anticorpos positivos, ela tem uma chance elevada de desenvolver hipotireoidismo na gravidez. E o que pode acontecer? Ela pode ter o hipotireoidismo durante toda a gestação e esse hipotireoidismo ser transitório. Então, no puerpério, quatro semanas depois do puerpério, ela deve ser avaliada novamente para ver como é que está essa função tireoidiana. Se os hormônios continuam compatíveis com hipotireoidismo, é porque foi um hipotireoidismo permanente. Se os hormônios voltaram aos níveis de normalidade, foi um hipotireoidismo transitório. Essa mulher, ela deve ser acompanhada a cada dois, três meses, durante todo o primeiro ano, porque o hipotireoidismo pode ser revertido com suspensão da medicação. Ou pode ser que ele foi realmente um hipotireoidismo que vai durar para sempre e ela precise de usar levotiroxina para sempre. Manit, deixa eu aproveitar. Ninguém gosta de tomar remédio, não é? Ninguém gosta. Tem uns hipocondríacos que adoram, mas geralmente a gente não gosta. E, especialmente, não vale ficar tomando remédio para sempre. Como é que você encarou essa possibilidade? A dificuldade maior é você ter que tomar em jejum e esperar um prazo de 30 minutos. Como é que você faz para não esquecer? Tem que ficar do lado, na cabeceira já da cama, do lado do celular, que é a primeira coisa que a gente já vai fazer a hora que acorda. A primeira coisa é pegar o celular. Aí você já esbarra na caixinha do remédio e já tem que tomar. Mas, realmente, é conscientização. A gente tem que ter uma consciência de que tomar a medicação é importante e é o remédio. Tomar a medicação e você faz os controles periódicos? Sim, sim, é importante, de três. A doutora me passou para a gente fazer de três, dessa vez, para a gente ir acompanhando direitinho. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, os médicos explicam mal, mandam tomar o remédio e você tem dois tipos de pacientes. É aquele que toma um tempo e fala, agora já estou bem, vou parar, vou ficar tomando isso para sempre. Outros que tomam, esquecem, depois se lembram e, às vezes, passam uns dias, viajam, esquecem de levar. E vocês têm aqueles que fazem regularmente, mas, às vezes, ele não está consciente de que isso tem que ter controle. E fica tomando meses, anos, aquela mesma dose, sem fazer nenhum controle. Qual é o risco desse tipo de conduta? A dose do hormônio tireoideano, ela depende do peso, não do peso ideal, da massa magra do paciente. Então, do peso, da altura, da idade e, também, gente, do quanto de tecido tireoideano que foi destruído. Então, por exemplo, pode ter pessoas em que esses anticorpos, eles destruíram 80% da tireoide e 20% ainda está funcionando. Nesse caso, vai precisar de X dosagem de hormônio. E pode ser que, com o tempo, uma outra parte da tireoide seja destruída e precisa haver um ajuste da dose. Então, como o doutor Drauzio disse, como que nós fazemos? Qual que é a conduta a ser realizada? O paciente fez o diagnóstico clínico e laboratorial de hipotireoidismo. O médico orientou e iniciou o uso da medicação de forma correta. Em 4 a 8 semanas, deve ser realizada uma nova dosagem de TSH e T4 livre para ver se a gente atingiu o alvo terapêutico, que é um TSH em torno de 2,5. Se isso não foi atingido, eu tenho que fazer um ajuste de dose. Se a pessoa fica tempos e tempos tomando o medicamento sem fazer um exame, pode ser que ela esteja em hipotireoidismo ou que, por algum motivo, ela esteja até em hipertireoidismo e não está sabendo. Então, daí a importância da regularidade dos exames. Eu não sei se a Neuza lembra, mas na nossa consulta, a gente conversou muito que nem uma pílula mágica consegue consertar um estilo de vida ruim. Então, eu aproveitei essa consulta como uma janela de oportunidade para a gente conversar também sobre tireoide e alimentação, tireoide e exercício, sobre o sono, o estresse. Então, não adianta só tomar o remédio da tireoide. Nós precisamos também fazer essa outra abordagem e conscientizar o paciente da importância do uso correto da medicação. Como eu disse para o senhor, 20% a 50% dos pacientes com hipotireoidismo estão com a tireoide descontrolada. Mais alguma pergunta aqui da plateia? Enquanto o microfone está aí, está na mão? Oi, boa noite. Meu nome é Maria, eu sou repórter de saúde e eu tenho uma... São duas dúvidas que, na verdade, conversam entre si, que foi citada aqui na palestra. Eu acredito que tanto a doutora e também o doutor Drauz, ele também pode até comentar sobre. Foi falado que a influência de hábitos, nós, alimentação, exercícios físicos, sono, estresse, eles influenciam no desenvolvimento do hipotireoidismo. E eu queria entender os pormenores desse porquê, por que esses hábitos nossos podem influenciar. E também eu estava lendo que teve uma pesquisa da Faculdade do ABC de Medicina que acompanhou, durante 15 anos, 6 mil pessoas que moravam perto de um parque industrial petroquímico. E aí, na década de 1990, lá para 1992, 2% dessa população tinha hipotireoidismo. Quanto por cento? 2%, 2%. Em 2001, foi para 57%. Então, a relação que essa pesquisa estava estudando é como os poluentes, ou mesmo o clima que piorou, influencia no desenvolvimento do hipotireoidismo ou mesmo no funcionamento da tireoide como um todo. Queria saber a opinião de vocês, como profissionais da saúde, e também daquela primeira pergunta. Eu vou responder primeiro, porque a pergunta é a resposta mais simples e ignorante. Eu não conheço esse trabalho. Estou achando que de 2% pular para 50 e poucos por cento, é um salto ornamental. Igual eu tentei explicar sobre os gatilhos. Não se sabe. Essa pergunta ainda não tem uma resposta. Não se sabe se são vírus, se são bactérias, se são esses maus hábitos de vida que causam alterações epigenéticas. O que são alterações epigenéticas, gente? Então, nós herdamos nosso material genético, que é o DNA. E podem acontecer alterações em regiões do lado do nosso DNA, que são alterações epigenéticas, que modulam os nossos genes. Então, por exemplo, lá no gene da produção do hormônio da tireoide, pode acontecer que os disruptores endócrinos, que é tudo isso que você falou, e lá foi a mudança de clima, às vezes poluentes, radiação ionizante, o bisfenol do plástico, essas coisas e os maus hábitos, elas podem alterar os genes moduladores e, com isso, fazer com que a tireoide passe a produzir uma menor quantidade de hormônios. Mas não se sabe ainda quais são esses gatilhos. Todos esses que eu citei, vírus, bactérias, disruptores, maus hábitos de vida, é uma postulação. Acredita-se que tudo isso esteja influenciando. Porque a incidência de doenças autoimunes no Brasil e no mundo tem aumentado muito. E o que nós estamos observando? Um estilo de vida cada vez menos saudável, a presença desses disruptores endócrinos no nosso ambiente. Então, são postulações de qual é o motivo de estar aumentando a prevalência de doenças autoimunes no geral. Eu acredito que essa fábrica, eu também não conheço esse estudo, devia ter algum disruptor endócrino, algum poluente, alguma coisa, que modulou esse aumento de prevalência. Mas também não conheço esse estudo, um incremento de mais de 500%. Tem uma pergunta aqui pela internet também. Mr. Robert Rodrigues. É assim que ele se auto-intitula. O que acontece quando um paciente utiliza de maneira errônea, muitas vezes, para perda de peso, fármacos para tratamento de hipotireoidismo que aumenta o T3. É hipertireoidismo, acho que trocou. Que aumenta o T3. Havia uma prática aqui, que foi hoje bem menos frequente, eu acho, que é uma prática de médicos que usavam fórmulas para emagrecer. Eu fiz uma série no Fantástico sobre obesidade muitos anos atrás, uns 12 anos por aí. E nós fizemos um programa especial só sobre essas formas para emagrecer. Você olhava aquilo, era uma coisa inacreditável. Eram fórmulas que o médico receitava, eram preparadas em farmácias de manipulação e que tinham as coisas mais absurdas, porque tinha um remédio para provocar um efeito e outro para combater o efeito colateral daquele remédio prescrito. Então, vinha lá uma série de medicamentos, tinha sempre no meio o omeprazol para proteger o estômago daquela bomba que a pessoa estava tomando. Tinha diurético, tinha remédio para aumentar a velocidade do trânsito intestinal e a pessoa perder água. E, invariavelmente, hormônio tireoidiano em doses altas. Eu lembro que usei uma menina como personagem, que a produção do Fantástico encontrou. Era uma menina alta, muito bonita, e que tomava esse remédio, mais gérrima. Tremia, a mão dela tremia o tempo inteiro. E ela estava magra de perder músculo. Perder músculo de um jeito que ela mal conseguia subir escada. Precisava subir escada, amparada no corrimão. Uma moça de 20 e poucos anos, super jovem. Explica o que acontece com esse excesso de hormônio tireoidiano. Bom, gente, então, em primeiro lugar, é isso. Lembra sempre que não existe nenhuma fórmula milagrosa para emagrecer. E que nenhuma pila mágica vai consertar um estilo de vida ruim. E as pessoas, muitas vezes, buscam soluções dessa forma. O que acontece? Qual seria o racional? O T3 presente nessas fórmulas, então, o hormônio tireoidiano, ele aumentaria o metabolismo, aumentaria a taxa metabólica basal, aumentaria o gasto energético. E, desta forma, contribuiria para a perda de peso. Em primeiro lugar, se perde massa magra, como a gente conversou. Em segundo lugar, existe um risco enorme de arritmias cardíacas, de fibrilação atrial, de osteoporose, porque ocorre grande perda de massa óssea, com risco de osteoporose e fraturas numa vida adulta. Então, não se recomenda, de forma alguma, o uso de hormônio tireoidiano para a perda de peso. Nós sabemos, e eu defendo hoje, que a obesidade é uma doença complexa, que você simplesmente falar para um paciente obeso que ele tem que comer menos e se exercitar mais, é como você falar para um paciente míope, que ele tem que enxergar melhor, que não é simplesmente uma questão de esforço, de força de vontade, que é realmente uma doença, mas, como doença, a obesidade precisa ser tratada por profissionais especialistas e com medicamentos aprovados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, nós não somos contra o uso de medicamentos, pelo contrário, ela é uma doença e existem medicamentos para tratá-la, mas medicamentos que foram submetidos a estudos, medicamentos em que os efeitos benéficos compensam os efeitos colaterais, o que não é o caso do hormônio tireoideano. Então, se você tem alguma dificuldade para perder peso, além de tentar adotar os cinco pilares da medicina do estilo de vida, que é se alimentar bem, praticar atividade física, cuidar da saúde e do sono, tentar controlar, driblar o estresse e a ansiedade e buscar conexões sociais, coisas que te fazem feliz, você pode sim procurar um especialista que vai te dar um medicamento que diminua a fome, a gula, a ansiedade, a compulsão, mas que seja um medicamento estudado, um medicamento com ciência e evidência, e não um medicamento que pode levar até mesmo à morte, à arritmias e morte. Tassina, eu vou fazer uma pergunta agora eu mesmo. Quando eu era estudante de medicina e tudo, a gente via aquelas senhoras, especialmente do interior, com aqueles bócios enormes, aquelas tireoides quase que monstruosas até, e hoje é muito raro você ver isso, não é por quem? É muito raro hoje. O que acontece? Uma das causas de hipotireoidismo é a deficiência de odo, e a deficiência de odo era uma epidemia. Então, o que acontecia? As pessoas tinham hipotireoidismo, o TSH era tão alto que ele exercia um efeito trófico na tireoide e levava à formação de grandes bócios. Então, isso ocorria pela deficiência de odo. Até que se foi instituído pela Organização Mundial de Saúde que o nosso sal de cozinha deveria ter a quantidade necessária de odo para evitar a formação desses bócios. Então, hoje, o sal de cozinha ele é suplementado, ele contém iodo, e isso resolveu essa epidemia de hipotireoidismo com bócio. Nós temos que lembrar, gente, que a ingesta de iodo é fundamental. O iodo é a matéria-prima para a formação dos hormônios tireoidianos. E, muitas vezes, nessas dietas da moda, eles indicam a utilização de outros tipos de sal que, às vezes, o sal não tem nem iodo. E isso pode, pelo contrário... Tem um nível de pobreza em alguns bolsões do Brasil. Eu conheço os dois ou três desses que as pessoas comem sal para gado, para economizar, porque é muito mais barato. E aí, nesses casos, não tem... Mais alguma pergunta da plantéia? Boa noite. Meu nome é Manuela. Eu tenho um blog e um canal no YouTube. Eu tive câncer de tireoide, tirei fisiotal, fisioterapia, e eu acabo utilizando o meu blog e o meu canal no YouTube para poder dividir essas informações com as pessoas. E uma coisa que eu recebo muito... Qual é o canal? Aproveita para falar. É de beleza. É desejos de beleza. Não tem nada a ver. É um canal que já está no ar há mais de dez anos e eu tive câncer faz cinco. Então, acabei utilizando assim, vou postar e várias pessoas começaram a me procurar por causa disso. e o que eu mais recebo e o que eu mais recebo de dúvida nos meus comentários é que eu tenho uma vida graças a Deus normal. Para mim, não teve diferença depois de ter tirado a tireoide. Eu tenho uma vida totalmente normal. Mas eu recebo muito, muito, muito comentário de meninas e homens também falando que depois que eu tirei a tireoide, eu nunca mais tive uma vida normal. Mesmo dosando, mesmo fazendo tudo que o médico me pede, eu não tenho uma vida normal e acabo tendo depressão, ansiedade por causa disso. O que será que pode estar acontecendo com essas pessoas que elas não conseguem ter uma vida normal após o tratamento, sendo que, acho que na teoria, pelo menos, deveria ter? Eu entendi, eu entendi a sua pergunta. Eu posso complementar? Claro. Eu tive também o câncer de tiroides. Microfone. Desculpa. Eu tive também o câncer de tiroides, tirei 75, tirei o meio e mais um lado da tiroides. Eu tenho uma vida relativamente normal, mas as minhas unhas jamais foram as mesmas, as minhas dosagens estão todas normais, todas dentro do padrão, mas as unhas jamais foram as mesmas, nunca mais cresceram, quebram muito facilmente. Cabelo, ainda bem que eu tenho muito, mas ele cai bastante, mas recupera também. E eu sinto que o meu metabolismo também é muito lento. Dá para englobar as duas. Exatamente, por isso que eu quis complementar. Sim, claro. As duas perguntas e a mesma resposta. Gente, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, o que eu vou tentar explicar aqui para vocês é a luz das evidências atuais. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Pergunta de Jaci Carneiro, diz que faz o tratamento há um ano e continua com muita queda de cabelo e com dieta restrita e não consegue emagrecer. Acho que junta todas no mesmo. Então, o que acontece? Começando pela primeira pergunta. A tireoide, ela produz, como eu disse para vocês, T3 e T4. E a forma de reposição é feita com T4. Aí vocês vão me perguntar por que a gente repõe só T4. Porque o que acontece é que 85% do T4 no sangue, nos tecidos, ele é convertido em T3 por uma enzima conhecida como deiodinase. Então, ocorre essa transformação de T4 para T3. porque o T3 que é o hormônio ativo. Alguns casos, principalmente de pacientes tireoide... Tireoide... Desculpa, gente. Que fizeram a ressecção da tireoide. Eu não estou conseguindo falar a palavra. Em alguns casos, está se estudando, isso ainda não tem ciência e evidência o suficiente, mas de que para esses pacientes, talvez fosse necessário, além de repô T4, repô também o T3. 10% da população tem uma deficiência dessa enzima que converte T4 para T3. Então, o que aconteceria? Elas não estariam... Elas estariam com o TSH dentro da normalidade, com o T4 dentro da normalidade, mas esse T4 não estaria sendo convertido em T3. Mas isso é uma situação excepcional. antes de pensar nesse caso, nós temos que pensar nas outras estratégias. O que justifica essa queda de cabelo? Será que esse paciente tem anemia? Como estão as dosagens das vitaminas? Mas estão tendo vários outros estudos para avaliar se em pacientes que realizaram ressecção da tireoide, se não valeria a pena repôr T4 e também T3. nós não temos T3 para vender na farmácia e as farmácias de manipulação não têm precisão para manipular microgramas de T3. Então, até hoje, à luz das evidências atuais, a recomendação de reposição deve ser apenas com T4, como vocês duas estão fazendo. Mas nós precisamos aguardar esses novos estudos para ver se seria necessário para esses casos peculiares de pacientes que já estão com TSH no nível da normalidade, já estão com T4 no nível da normalidade e continuam com sintomas. O que será que está acontecendo? Será que é essa questão do T3? Ou também, gente, a gente tem sempre que lembrar que o valor de normalidade de um exame é feito através da curva de Gauss. Então, se pegam 95% das pessoas e olha o valor de normalidade para ditar um valor como valor de referência. Então, pode ser que nessas situações essa pessoa esteja nesse 5%, mas nós não sabemos. A resposta é essa. Nós não sabemos porque tantas pessoas já estão com a função tireoideana normal e continuam se queixando. Será que ela está dormindo bem? Como será que está o nível de estresse e ansiedade? Será que essa pessoa realmente está fazendo uma dieta hipocalórica e é por isso que ela não está emagrecendo, mas na verdade ela acha que está fazendo uma dieta hipocalórica e não está? Será que antes mesmo ela já não tinha as unhas e o cabelo um pouco quebradiço e agora ela acha que tudo está acontecendo por causa da tireoide? Como eu disse, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, nós não temos ainda essa resposta e nós aguardamos os estudos sobre essa reposição de T3 que até hoje não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Eu vou fazer tem uma pergunta aqui do Eder Bicudo por que as mulheres são mais vulneráveis à doença? Então, é uma predisposição as mulheres elas têm uma maior chance isso é um dado estatístico as mulheres elas têm uma maior chance uma em cada cinco mulheres então a prevalência de hipotireoidismo na mulher chega a 20% mas não existe uma razão o hipotireoidismo ele predomina no sexo feminino e essa prevalência aumenta também com a idade. Tem mais alguma pergunta na plateia? Vai ser a última porque o nosso horário está realmente chegando ao fim Oi, na verdade são duas perguntas a primeira a primeira é se os problemas na tireoide são hereditários e a segunda é se existe alguma relação com a síndrome do ovário policístico e os problemas na tireoide. Certo, então respondendo a sua primeira pergunta existe sim um componente genético olha a Neuza ela contou para vocês que a mãe dela as tias maternas elas tiveram hipotireoidismo se você tem um familiar de primeiro grau com história de hipotireoidismo a sua chance de hipotireoidismo é bem maior do que uma pessoa que não tenha um familiar de primeiro grau com problema de tireoide em relação a síndrome dos ovários policísticos é uma outra doença endocrinológica que pode também cursar com ganho de peso com irregularidade menstrual então a síndrome de ovários policísticos é muito mais um diagnóstico diferencial do hipotireoidismo do que qualquer outra relação olha uma pergunta para você para a gente encerrar também como é que você vê o seu futuro assim? você acha que você voltou normal depois de dois meses de tratamento? olha eu senti uma melhora muito grande já sabe realmente o desânimo a falta de energia era o que mais me incomodava mesmo você está seguindo a risco que a Tassiane falou fazendo exercícios é porque a gente a cidade não é muito grande a gente tem uma certa a gente se encontra então é difícil de esquecer fugir não é fácil então assim a gente está sempre se encontrando em algum lugar e aí já traz a lembrança então é realmente uma doutora presente sempre eu vou fazer a última pergunta agora é uma pessoa cujo nome é só história triste ai meu Deus e a pergunta dela e a menstruação é afetada pela tireoide? sim então a tireoide ela se refere a história da menstruação como sendo triste deve ser realmente o hipotireoidismo e o hipertireoidismo as duas doenças podem cursar sim com irregularidade menstrual oligomenorreia alterações do ciclo dificuldade para engravidar então a resposta é sim pode ter alterações em todos esses aspectos por isso a importância de procurar um médico um especialista para te orientar o que fazer em relação a isso e só aproveitando a oportunidade doutor Hidraus eu acho que sim e eu vejo no consultório que sim os pacientes com hipotireoidismo mesmo nos casos como das nossas telespectadoras aqui que contribuíram com a gente eles podem ter uma vida totalmente normal uma vida feliz uma vida plena desde que eles tomem a medicação de forma correta e se por acaso você não está se sentindo no seu melhor potencial tomando medicamento com os exames dentro da normalidade também pense se não são outros setores da sua vida que não estão indo bem e lembre que a tireoide ela nem sempre é a culpada vamos buscar outras causas para a gente não ficar taxando que tudo é por causa da tireoide se não é uma deficiência de vitaminas se não é uma anemia se não é porque você não está dormindo bem então não vamos fazer que a tireoide seja sempre uma vilã vamos ter uma visão global da saúde do paciente como um todo muito obrigado Tassiane muito obrigado Neide muito obrigado a todos muito obrigado aos que estão nos seguindo pela internet lembrando sempre que este nós temos o patrocínio desse programa Viva a Saúde da Drogaria São Paulo e Drogaria Espacia com a quem eu agradeço muito porque nós temos podido levar essas discussões tão interessantes a um grande número de pessoas muito obrigado viu obrigada obrigada obrigada